Fale comigo, hein? Deus abençoe a esse lugar, meu filho! Se Deus fez outra minha mulher A lei foi a nossa casa, meu filho O poder não vai deixar Arruquiei todinho, viu? Leva uma minha outra ter Se Deus fez outra de você Passei o olho da casa, meu filho Eu ainda me desce a você O poder é oi! O poder é oi! O poder é oi, 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 oi Aê, o melhor do Brasil! O abençoe a vez da aventura! O melhor do abençoe! Estão a mulher de Goiás Para o Brasil! O círculo da Abraço pra todos os dois Para o Brasil! O melhor do abençoe! Ferranilu Dona o rei, dona o rei O honra! Abraço pra todos os dois Corri州, senão você Passei o Media E também um meu homem Ral da Eu já fiz outra história O que melhor do abençoe é oi! Certo Canal E não vai desvanecer É uma minha outra negra E Deus é uma dor de você A CIDADE NO BRASIL